Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana de retorno do nosso furacão, Atlético joga quinta-feira contra o Esportivo Ameliano depois de uma grande pausa, né? Acho que se você for pegar os parâmetros do futebol brasileiro realmente é uma pausa considerável, 15 dias sem jogo e o técnico Cuca nesse tempo teve um tempo que ele não contava junto aos seus jogadores. É importante deixar isso claro. Eu acho que para muito time vai ser extremamente importante essa paralisação assim, por um motivo tenebroso que foram as chuvas no Rio Grande do Sul mas em questão de técnicos que, por exemplo, como o Cuca não tiveram tempo de uma pré-temporada chegaram com a temporada andando, vai ser realmente muito importante e eu tenho certeza que o técnico Cuca aproveitou e aproveitou muito junto aos seus jogadores para corrigir algumas questões, para pontuar e destacar outras coisas, mas também para buscar alternativas, buscar soluções, buscar novas armas para que esse Atlético volte jogando um bom futebol, para que esse Atlético volte se mantendo muito bem nas competições como está nesse momento, né? Segundo a melhor campanha da Copa Sul-Americana, líder do Campeonato Brasileiro só precisa dar aquele ajustezinho ali contra o Ipiranga na Copa do Brasil. Então eu vou pedir para você deixar o like no canal, se inscrever e, óbvio, lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos e você indo lá na KTO utilizando o código 3NUMERALPONTOS, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza, pessoal? Seguinte, vamos trocar uma ideia sobre essa nova ideia que o Cuca tem, essa nova arma que o tá bolar no setor ofensivo do Atlético, que eu acho que é um setor que vem agradando na temporada como um todo, né? A gente já teve várias mudanças de escalação, várias mudanças da maneira de se jogar, mas um ataque que eu acho que ao longo de 2024, principalmente depois da chegada do técnico Cuca, vem tendo um bom desempenho, tanto que são várias e várias e várias goleadas até então. O técnico Cuca, ele quer aproximar dois dos seus principais jogadores, né? Dois jogadores que, na gíria do futebol, estão pegando fogo, vêm jogando muito bem na temporada e aquela velha história que a gente comenta aqui sempre, aproximar talento é sempre muito importante. Então, qual é a intenção do técnico Cuca nesse retorno aos jogos? Não ter o Canóbio como um ponta e o Zapeli como uma peça central. Nesse cenário, um acaba ficando muito longe do outro, mas ter tanto o Canóbio quanto o Zapeli como peças num corredor central e peças próximas, porque o técnico Cuca entende que o Zapeli potencializa Canóbio e Canóbio potencializa Zapeli em uma ideia de jogo que o Cuca vem insistindo desde que chegou no Atlético, que é a ideia arco e flecha. Você tem um jogador com muita capacidade de passe para ser o cara da aceleração e você tem um jogador com muita capacidade de aceleração para ser essa flecha, para atacar o espaço, seja pelo lado e principalmente por dentro. Você quer visualizar o que eu estou falando? Pensa no gol do Atlético contra o Ipiranga. Canóbio com a bola, encontra o Zapeli. Zapeli pega a bola enquanto o Canóbio ataca o espaço. Zapeli encontra o Canóbio, porque o Zapeli tem essa qualidade absurda de passe e a partir dali você tem o Canóbio numa condição de finalização. Então a ideia é você ter o Zapeli numa posição central, um pouquinho mais pelo lado direito, mas um jogador com muita liberdade para flutuar. O Cuca entendeu que essa capacidade criativa do Zapeli é uma capacidade criativa que o time precisa ter, assim, o Atlético precisa contar com a capacidade de criar chances do Bruno Zapeli, que vem sendo um diferencial para a equipe ao longo de toda a temporada. E o Canóbio jogando na faixa central vem agradando e agradando muito desde a chegada do Cuca, tanto que em algum momento o Canóbio assumiu até a vaga do Zapeli. Mas o técnico Cuca percebeu, não adianta você botar o Canóbio por dentro se você não tem alguém para esticar a bola para ele, se você não tem alguém para ser esse arco para o Canóbio ser a flecha. Então o técnico Cuca vai contar com o Fernandinho, vai contar com o Zapeli, para aí sim ele ter esses jogadores mais agudos. Porque um depende do outro, o funcionamento de um depende do outro. Então Léo Godói, Esquivel, Cuejo e principalmente o Canóbio, que dá para dizer que são as flechas do Atlético, os dependem de Bruno Zapeli e de Fernandinho principalmente. Mas a ideia é ter mais perto do gol, mais perto do Pablo, mais perto do centroavante, essa dupla, que dá para dizer que é uma dupla que vem fazendo uma temporada muito boa. Já são 11 participações em gol diretas na temporada do Canóbio, são 9 do Bruno Zapeli. Mas se você pegar a pena de sofrido pré-assistência, os dois têm quase 30 participações em gol juntando a temporada 24 do Bruno Zapeli e a temporada 24 do Agustin Canóbio. Dois jogadores que dá para dizer que são jovens, que o clube buscou em clubes sul-americanos, buscou desenvolver características completamente diferentes do jogo, mas um perfil que o Atlético vem apostando muito nas últimas temporadas. E acho que agora ele entende que muito desses jovens sul-americanos são o diferencial que a equipe tem. Então, acho que nos próximos jogos a gente vai poder perceber mais a aproximação dos dois, a gente vai perceber mais essa interação entre essas duas peças, que eu acho que um acaba potencializando o outro. Acho que o setor vai ter a intensidade e a agressividade do Canóbio, a capacidade de pisar na área do Canóbio, essa movimentação muito constante, que é uma característica muito clara do jogador. E você vai ter também, via Bruno Zappelli, a qualidade de passe, a criatividade, a visão de jogo, a capacidade de enxergar o jogo de maneira mais ampla, pensando numa enfiada de bola, pensando num passe em profundidade. Então, acho que o ataque do Atlético ganha muito em dinâmica, seja em transições, algo que o Cuca aposta muito desde que chegou ao clube, essas transições rápidas, essa saída rápida da defesa para chegar no ataque, sempre com muita velocidade, com muita agressividade, com muita verticalidade, mas também para um espaço curto, como foi no jogo contra a equipe do Ipiranga, que foi um gol muito bonito, né? Apesar de uma partida muito ruim do Atlético, acabou sendo um gol muito bonito. Então, acho que os dois tendem a fazer uma dupla muito interessante, e óbvio, vai ter a participação de outros jogadores ali. Mas sempre que eu acho que a gente tiver a aproximação de Canóbio e Izapelli, Canóbio e Izapelli, Canóbio e Izapelli, acho que tem muita coisa interessante para sair dessa junção, tem muita coisa interessante para sair dessa dupla, eu queria trazer isso para vocês. Beleza, rapaziada? Algo que o técnico Cuca vem trabalhando bastante nesse intervalo. E acho que, assim, são dois dos principais jogadores do Atlético, tá? Só para finalizar o vídeo, a gente sempre fica nessa busca, ah, quem é o protagonista, quem é o jogador que pode fazer a diferença. Se tem, acho que dois jogadores que hoje fazem a diferença nesse último terço do Atlético, mais do que Pabllo, mais do que Coelho, ou ainda mais do que Nicão, mais que mais estranho, é Izapelli e Canóbio. Óbvio, cada um no modelo dele, no estilo dele, na característica dele, mas são dois hoje dos principais jogadores do futebol brasileiro, mais do que apenas do Atlético, porque a gente está falando de jogadores que têm um destaque muito grande no que eles se propõem a fazer. Eles são muito bons no que eles se propõem a fazer, na característica de jogo deles. E acho que isso eles têm que continuar protagonizando, têm que continuar tendo um impacto muito grande ali, sabe? Então, o Bruno Zappelli, o meia com mais expected assist no campeonato brasileiro, né? Com espaços com mais chance de virar assistência nessas estatísticas novas que vão surgindo. e o Agostinho Canóbio, numa temporada de muito protagonismo. Quando está em campo, o jogo passa muito pelo Canóbio e passa muito pelo Zappelli, que é o jogador mais participativo do setor ofensivo, né? Quando o Bruno Zappelli está em campo, nenhum jogador desse último terço toca tanto na bola quanto o Bruno Zappelli. Então, ansioso para ver essa alternativa tática do técnico Kuk. Ansioso para entender como isso pode gerar um impacto positivo no Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.